Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês aí de como colocar essa caixinha aqui na parede essa caixa aqui é a caixa de interruptor, certo? A posição dessa caixa vai depender do cliente mas normalmente ela trabalha em pé, nessa posição, certo? Então aqui ó, a altura em relação ao piso acabado até a altura que vai ficar, essa caixa varia de 1 metro a 1 metro e 30 normalmente na grande maioria dos projetos vem com 1 metro e 10 só que tem uma observação nisso tudo a medida de 1 e 10 não é aqui embaixo a medida de 1 e 10 é aqui no meio ou seja, qualquer medida que você for fazer que tenha os interruptores ou tomadas a medida que tiver lá no projeto tomadas 30 e interruptor pode variar como eu falei de 1 metro até 1 metro e 30 mas sempre essa medida tem que dar aqui no meio e não aqui embaixo, tá? Algumas pessoas aí fazem medindo aqui por baixo não é o correto o correto é você medir aqui pegando o meio, certo? que é justamente onde vai dar aí a altura onde os interruptores vão ficar certo? isso aí é a primeira dica tem muito mais dicas? tem e eu vou estar falando pra vocês aí mas antes eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito no nosso canal que se inscreva aciona o sininho aí que é pra quando você que é pra quando eu postar um novo vídeo você já é notificado e aí você vai assistir ao vídeo que foi postado no canal beleza? então vamos lá aqui ó vai ser colocado essas caixas certo? mas por que não foi colocado ainda essa caixa? porque aqui esse reboco ele vai variar ele pode pegar aqui 2 centímetros 2,5 3 vai depender quando descer o prumo certo? normalmente pega aí 2,5 cm de reboco mas você não pode já ir chubando essa caixa aqui na parede certo? mesmo que você deixe com a diferença aqui pra fora a caixa pulando aqui pra fora saindo mas aí você não vai ter uma certeza de que quando você for passar o reboco aqui vai ficar igual certo? normalmente a caixa fica ou pra fora ou muito pra dentro então quando for fazer colocar o interruptor vai ter que usar um parafuso maior e tudo mais então você pode evitar tudo isso e se ela ficar pra fora aí não tem como vai ter que arrancar e fazer novamente então é melhor você se prevenir e fazer logo o serviço da maneira correta certo? aqui ó foi colocado o scanuíte no lugar a marca da caixa tá aqui ó mas não foi chubada essa caixa aqui só vai ser chubada e dado acabamento depois que esse reboco estiver pronto certo? porque aí coloca essa caixa no lugar distorce ela na mesma altura e aí você vai conseguir fazer o serviço da maneira correta beleza? aí você pode tá se perguntando Eddas e se por acaso a área onde eu vou colocar essa caixa vai ter cerâmica então a dica que eu dou pra você é o seguinte aqui fora tem um acabamento eu vou mostrar aqui pra vocês aqui ó tem esse acabamento aqui ó então daqui pra cá fica na massa e esse acabamento aqui essa partezinha aqui de cima é a que fica pra fora que é pra quando você colocar a peça de cerâmica ela ficar aqui igual nem todas as caixas tem essa parte aqui mais alta então o que é que você vai fazer? quando você colocar na parede essa caixa na parede você vai pegar mais ou menos um piso do que você vai usar e vai colocar aqui do lado pra distorcer certo? deixando sempre o piso um pouco mais alto então você faz isso distorceu aqui a cerâmica você vai saber a altura que a caixa vai ficar então agora eu vou mostrar pra você na prática como é que essa caixa é chumbada e aí eu vou tá fazendo o passo a passo pra você beleza? agora nós vamos mostrar como é que você vai fazer pra colocar a tomada vou falar da altura que essa tomada fica a posição certo? e o acabamento como é que é dado lembrando que essas mangueiras aqui ó toda ela quando você estiver colocando no lugar terminou você já fecha aqui ó pode fechar a boca dela aqui ou com um pedaço de papel qualquer coisa aí que não não deixe essa aqui ó não deixa essa mangueira aberta pra quando você estiver fazendo algum serviço na obra não cair massa dentro certo? então aqui ó você sempre deixa assim ó fechada porque aí depois que fizer o serviço você vai cortar aqui sempre deixando ela maior do que o tamanho que vai precisar porque na hora de repente você pode precisar mexer com a caixa mais pra baixo um pouco ou mais pro lado a mangueira vai dar essa condição pra você certo? então vamos lá pra tomada bom pessoal então vamos lá aqui ó como eu falei as mangueiras ó estão maiores do que eu preciso aqui ó aqui tá o lugar onde vai pegar a caixa certo? essa caixinha aqui ó e a mangueira tá maior e também tá aqui ó fechada certo? então aqui eu vou colocar a caixa e eu vou cortar mais ou menos o canuite onde eu preciso que ele fique ainda com espaço aqui pra dentro que depois quando for fazer a parte elétrica é que vai ser cortado certo? então aqui ó esse primeiro aqui eu vou precisar cortar ele aqui ó então aqui eu corto tiro essa proteção aqui e coloco nessa parte aqui ó certo? essa outra mesma coisa aqui e eu coloco aqui ó a posição da tomada aqui vai ser deitada certo? porque isso aqui é opcional tanto você pode trabalhar com ela nessa posição como nessa posição aqui certo? então isso aí vai depender do seu cliente nessa parte aqui ó tem os furos aqui já marcados então aqui tem o de 25 e aqui tem o de 6 o de 3 quartos e o de 6 então a gente tá trabalhando aqui com o de 3 quartos então eu vou cortar esse aqui ó e esse aqui vai ficar uma rebarba então a gente tira aqui que é pra poder esse canuito ele passar livre certo? aqui ó pra quando você tiver colocando a massa não ficar puxando a caixa do lugar aqui a mesma coisa tira essa rebarba essa rebarba é essa essa marquinha aqui ó que é quem prende essa parte dessa tampinha certo? então tira joga a massa aqui dentro que é pra poder encaixar essa caixa aqui lembrando que a altura daqui pra baixo pra o piso aqui acabado no projeto tá pedindo 30 certo? então mais uma vez eu falo pra você os 30 centímetros não é aqui embaixo os 30 centímetros aqui no meio da caixa tem que dar os 30 centímetros aqui certo? então vamos lá encher de massa aqui aqui ó joga a massa aqui no fundo sempre um pouco a mais porque quando você colocar a caixa no lugar que você apertar vai sair aí as massas o excesso de massa vai sair pra os lados ajudando ainda mais prender essa caixa no lugar certo? aqui ó já tá assim eu vou aqui colocar essa aqui no lugar e essa aqui transbordou a massa aqui ó e já deixou praticamente essa caixa presa certo? então aqui bate um pouco pra deixar ela aqui em plumo certo? porque ela tem que dar plumo aqui com a parede essa caixa aqui ela não pode ficar pra fora como eu falei a caixa que fica pra fora é onde vai ter é acabamento com cerâmica certo? aí deixa ela um pouco pra fora no caso aqui como vai ser pintado então a gente tem que deixar ela igual o reboco certo? aqui ó você pode conferir fazendo isso aqui ó então ela tá no lugar certo ela tá no lugar certo aqui essa parte aqui da caixa depois que você coloca ela no lugar ela tem que ficar em nível certo? você pode usar o nível de mão eu vou usar aqui o nível de mangueira mesmo que é já o que a gente tá aqui na hora então basta colocar o nível aqui ó ou na parte de cima ou na parte de baixo então só pra conferir que é pra essa caixa ela não ficar fora de nível certo? ela nem pode ficar fora de plumo e nem pode ficar fora de nível fora de nível é aqui nessa posição na horizontal e fora de plumo é aqui ó ela não pode ficar lá pra dentro do reboco certo? então vamos conferir aqui prontinho tá em nível aqui basta fazer o preenchimento e dar o acabamento certo? então vamos fazer isso também vamos encher aqui esse espaço certo? se for o caso pode colocar uma pedrinha aqui dentro pra completar fazer alguma coisa pra não ficar só com massa aqui certo? aqui no caso a gente tá aqui ó eu tô aqui com algumas pedras então ajuda ainda mais na hora que você jogar a massa você colocando essas pedrinhas aqui essas pedras ajudam a massa a puxar mais rápido certo? aqui ó coloca a massa embaixo coloca a pedra aqui ó que não fique ultrapassando a altura do reboco certo? e aí aqui ó lembrando pessoal se esses vídeos que eu faço aí pra vocês tá ajudando a você aí no dia a dia você que tá trabalhando começando com obra então é muito importante que vocês dê o like aí e clique nesse botão aí inscreva-se que tem aqui embaixo porque aí quando você se inscreve você recebe as notificações que o nosso vídeo foi postado beleza? então sempre quando a gente posta um vídeo você tá sendo notificado o botão de inscreva-se é esse aqui ó aqui ó tá vendo? esse botão aí tá aqui embaixo então é só você clicar em cima dele acionar o sininho que aí você já já é um inscrito do nosso canal beleza? pronto aqui agora eu vou esperar secar um pouco e depois a gente continua pra fazer o acabamento eu vou mostrar pra você aqui como é que você vai cortar essa massa e como é que você faz o acabamento beleza? bom agora você vai fazer o acabamento certo? aqui é simples é só pegar a régua aqui ó e tirar esse excesso de massa que ficou aqui em cima certo? aqui ó aqui eu tirei o excesso de massa certo? e aqui ó dá uma molhada e desempenar lembrando que essa parte aqui não pode ficar mais alta certo? se tiver mais alta pra fazer o acabamento perfeito você vem dar uma olhada na lateral nessa parte aqui da lateral ó nunca joga muita água aqui em cima senão essa massa pode ficar pesada e rachar aqui e você vê que a emenda que tem aqui já saiu aqui desse lado a mesma coisa se ficar um pouquinho mais alto joga água aqui ó na lateral e não em cima da massa certo? aí ó e aí pega a massa daqui pra cá a desempenadeira aqui ó porque se você fizer o contrário se você fizer daqui pra cá você vai pegar a massa mole que tá desse lado e vai puxar novamente aqui pra cima dessa parede que já tá seca então você nunca vai conseguir dar um acabamento correto certo? então sempre jogando daqui pra lá certo? tá aqui ó porque quando você faz isso a tendência aqui é que essa massa aqui igual com essa se você faz o contrário você vai tá puxando certo? a massa que tá mole aqui pra cima daqui já tá seca então a parte de baixo a mesma coisa ó e aí tá pronto o acabamento certo? aqui ó pra dar o acabamento final pra ficar tudo liso na mesma o mesmo reboco a mesma altura aí você passa uma esponja que essa esponja aqui é justamente pra isso é pra deixar tudo na mesma altura certo? então você passa sempre assim ó só aqui pelos campinhos pronto então você fez esse acabamento limpa a caixinha aqui ó e como eu falei essa proteção aqui pra não sujar o cano pra não entrar massa apesar dele tá ao contrário mas pode cair massa dentro certo? então deixa pra tirar isso aqui só quando for fazer a instalação elétrica aí você puxa corta o excesso de tubo que tá passando aqui e faz a sua fiação beleza? é isso aí espero que tenha gostado como sempre o nosso vídeo é um pouco longo porque eu gosto de dar pra vocês todo o passo a passo né? pessoal que quer muito rápido aí às vezes a gente mostra uma coisa e termina não mostrando outra então a ideia do nosso canal é essa é mostrar o passo a passo pra vocês beleza? então eu tenho certeza de quem quer aprender e quer saber como é que faz o serviço da maneira correta sempre vai estar assistindo o nosso vídeo beleza? então é isso aí um forte abraço fica na paz tchau tchau tchau